Pua, sai do minha janela, pois um dia lá eu quero estar Olá, meu nome é Pergutidas, aqui é a G, a gente faz uma aula de foco. Fazer um pouquinho do Daniel Ribeiro, a Clarice. A gente vai fazer a primeira movimentação que a gente vai fazer, ok? É, a gente tem vindo junto, só no sentido anti-horário. Como é que a gente faz isso? Fez a abertura, na hora de andar, ambos andam para frente, vai exigir no sentido anti-horário. E para finalizar, é só voltar à frente de novo. Então, de novo, dois estreitas, um, dois estreitas e anda para a base novamente. Ok? Olá, meu nome é o professor de dança. Esse aqui é a Gabi. A gente vai fazer uma aula de samba, fazendo o vídeo de uma menina regina. E o primeiro movimento é o vídeo simples, que é uma sacada, que está exatando. Só que, ao fazer essa sacada, a gente vai parar lá do outro lado. Volta a base, não é a forma que ele sai, então. Mas, só vai te dividindo, sei lá, tudo de jeito que você sempre faz. E faz essa sacada enquanto... Como é que faz isso? Ao invés de trazer a dama, a gente vai trazer a dama para frente do cavalheiro, e a perna esquerda, o cavalheiro entra e vê as pernas andando. Ao chegar aqui, a gente vai virar até o outro lado e voltar com ela. Aqui, a gente volta para a base, fazendo a marcação de base. Então, mais uma vez, fez base. Daí, a dama, saca, guia com ela. Volta e acaba. Ok? Olá, meu nome é Alguém Birsta de França. Meu nome é Maria Ficcaio. A gente vai dar uma aula de tanque, baseada no vídeo com o Centro Passos, da aula de uma automática. O que a gente vai fazer agora é uma utilidade das aulas anteriores. A gente vai sair ao lado, andar. A gente vai dar um dia para a dama fazer isso também. Vamos levar a parte dela. E agora, vai fazer um sanduíche com o enfeite do sanduíche. E vai passar de volta. Como é que faz isso? Deixa eu colocar esse vertical em vocês também. Então, saiu ao lado. Fez. A gente foi direita aqui, porque eu não vou dirigir essa parte. Saiu ao lado. Mudou. Aqui. Pega essa condição para a dama. Leva a dama a esse campo. Aperta aqui. Igual. Aqui. Vira a dama. Quando a dama está indo lá, ele faz a perna direita. Embosta a perna do cavaleiro. E leva. O que que vem a ser esse sanduíche agora? A dama normalmente vai como se fosse limpar o sapato na perna do cavaleiro. E vai passar a frente. E vai voltar. Não somos diferentes. Mas funciona também. Mudou. Fez base. Mudou. Fez a sacada. Levou a perna dela. Fez o sanduíche. Passou. E acabou. Que. Amém? A CIDADE NO BRASIL